Quem está internada ainda com Covid-19 é a Nisete Bruno, de 87 anos, e todos os dias a gente está falando dela, porque ela é muito querida por todos nós, essa grande artista, né? Lembro muito bem do sítio do Pica-Pau Amarelo, eu amava. E ela está em estado grave, segundo o boletim médico divulgado ontem pela Casa de Saúde São José, na zona sul do Rio de Janeiro. De acordo com as informações da Unidade de Saúde, a atriz está sedada, dependente aí de ventilação mecânica e fazendo hemodiálise. Nisete está sob cuidados intensivos, gente. Diz aí o boletim, ontem a gente até mostrou a filha dela pedindo orações para a mãe, todas as 6 horas da noite, orações, orações, e a mãe dela não está bem. O Ari Fontoura usou também as redes sociais para postar uma mensagem de apoio para a Nisete Bruno, né? E agradecer aí a ela por tudo que ela vai sair dessa. Vamos lá ler? Olha aí, ó. Minha querida amiga Nisete, tenho muita fé que você ficará bem. Vamos mandar toda a energia positiva para ela e para todas as pessoas que estão com essa doença. Toda a minha força, a família, né? O Ari Fontoura que trabalha com ela, trabalhou com ela por muito tempo, tem uma amizade muito linda. O Ari que está sempre divertindo a gente nas redes sociais, também pedindo aí orações. Eu acho que o Brasil todo a gente sente como se a gente fosse a Emília e ela fosse a vovó, né? A vovó Benta, né? Vovó Benta, né? Da Emília, é isso mesmo. Eu acho que o Brasil todo a gente tem uma amizade muito linda. Eu acho que o Brasil todo a gente tem uma amizade muito linda.